Oi pessoal, tudo bem com vocês aí do outro lado? Prazer ter vocês aqui, tá? Meu nome é Paulina Cabral, sou professora de linguagens, mais especificamente de literatura, língua portuguesa e redação da Rede SESI Pernambuco, com muita honra. E mais honra ainda é ter você aqui comigo pra gente fazer um percurso aí revisional, né? Um percurso analítico curto, mas muito pertinente e com certeza muito proveitoso, tá? Para a sua prova do SSA, ok? Então nós vamos começar aqui com uma, com compartilhamento aqui da minha telinha, pra que você observe aqui junto comigo que percurso a gente vai fazer hoje desta revisão. À medida que eu for falando, eu vou te ir repassando aí algumas dicas, algumas informações que são muito pertinentes para essa prova. Ok? Então olha só, nós começamos aqui com a seguinte relação. O SSA 1, já que vocês estão no primeiro ano, né? No ensino médio. E os gêneros literários, pois é. Eita prof, eu acho que eu já vi esse assunto aí no começo do ano, pois é. Só que aqui, eu vou fazer um percurso te explicando um pouquinho, né? Na medida do possível, como é que essa prova funciona, como é que ela é composta. E este assunto de gêneros literários, ó, vou dar dicas daqui pra você não esquecer nunca mais, tá bom? Então fica aqui comigo. Vai embora não. Olha aqui, ó. A prova é composta por 12 questões. Dentre essas 12 questões, você vai ter questões de língua portuguesa e questões de literatura. É claro que essa mescla, ela acontece muito mais aprofundada nas últimas edições, ok? Então olha pra cá. Língua portuguesa. Tópico 1. Leitura, compreensão e interpretação dos elementos do texto. O que é isso, professora? Há questões que vão pedir a você pra você fazer uma análise de textos, ó. Primeira dica. Gêneros jornalísticos. Gêneros da tipologia narrativa jornalística, ok? Então, pode ter certeza que você vai ter um texto lá com teor puramente informativo, certo? E dentre os gêneros mais recorrentes, se você fizer uma pesquisa rápida aí, de edição de 2015 pra cá, sabe o que é que você vai encontrar? Olha aqui, ó. Já deixei pra você que eu sou dessas. Notícia. Gênero notícia, tá? Artigo de opinião. E óbvio que você vai encontrar aí durante o percurso da prova, muito provavelmente, algum outro gênero que seja publicitário, ok? Podem ter certeza do que eu estou falando pra você. Ó, dica de ouro. O outro aspecto é, um outro ponto, são os aspectos gramaticais, né? E de construção do texto. O que seria isso? Coloquei aqui em minutos pra você entender. Semântica e regras da norma padrão. Como assim, prof? Gente, semântica. Lembra? Primeiro ano, pense no ano que se fala de semântica, né? É o primeiro ano do ensino médio. Então, quando eu falo de semântica, eu falo de palavras, né? No sentido delas, na verdade, de acordo com o contexto. Então, você vai lembrar aí. Quer ver se você lembrar? Amiguidade, polissemia, hiperônimo, hipônimo, sinonímia, antonímia, não é? Então, esses assuntos, eles estudam os sentidos das palavras naquele contexto dali, ok? No tópico 2, análise linguística e reflexão sobre a língua. Então, você vai ter questões também lá que trabalham a relação ou a correlação entre um texto no nível mais formal, dentro da norma padrão, da norma culta, e um texto onde há a presença de variantes, de variedades linguísticas, certo? Então, você... É muito comum eles... Moramos, né? No Nordeste. É muito comum eles optarem por textos que tragam a variante regional, né? Como, por exemplo, o Cordel. Tá bom? Bom, em literatura, vamos para a literatura. No tópico 1, o texto literário. Aí, o texto literário é pedido o quê em relação a ele? Nas perguntas mais básicas. Simples, tá? Lembra? Tenho certeza que você vai lembrar aí do que você viu. Conceito e estrutura. Lembra o quê? Texto literário e não literário. Então, dependendo da estrutura desse texto, né? Eu vou perceber a classificação. Se ele tem um teor mais subjetivo, mais literário ou não. Ok? Ponto 2, funções da linguagem, que é um assunto não só recorrente no SSA 1. Tenha certeza do que eu estou falando para você. É um assunto pertencente, tá? É essencial ao Enem. Se você vai ser treineiro esse ano, né? Aproveita aí a dica, tá? Quando a gente fala de funções da linguagem, obviamente a gente lembra de quê? Né? A função do texto em relação ao seu contexto. E aí, dependendo do gênero, ele vai ter uma função mais literária e menos literária. Tá bom? Os gêneros literários, que a gente vai detalhar já já. É, aguarda aí, sai daí não. Obviamente, divididos entre lírico, épico, narrativo, né? Épico, narrativo e o dramático. E dentro deste conteúdo, desta subdivisão, a gente vai analisar aspectos constitutivos. Ou seja, a questão vai falar sobre o quê? Classificação de texto, né? De gênero literário em relação a essas três subdivisões aí. Pode ter certeza que vai ser isso. Quatro. A plurissignificação da linguagem literária. Poxa, profe. Pluri o quê? Ou seja, gente. Intertextualidade, interdiscursividade. Você vai ter questões lá. Pensa naquelas questões que tem lá. Texto 1. Texto 2. Texto 3. Texto 4. E texto 5. Professora, pelo amor de Deus. Pois é, meu amor. É prova de linguagens, né? Então, veja. O que é que vai ser pedido ali? Para simplificar para você, tá? Quando a gente fala de intertextualidade, eu tenho mescla de textos, né? Que tem uma organização, uma estrutura em comum. Então, eu tenho, por exemplo, a paródia. Que pode ser uma imagem, inclusive. Eles podem fazer um jogo de pegar um texto literário, um gênero, né? Lá, um texto que seja puramente literário. E colocar uma imagem de uma tela, né? De uma pintura com paráfrase, com paródia. Ok? Você pode ter vários tipos aí de textos que são analisados. À luz de quê? Da estrutura, ok? E também da temática. Porque quando a gente fala de interdiscurso, né? Ou interdiscursividade. É um discurso interno que é em comum em ambos os textos. Então, para simplificar mais ainda. Prof, me diz aí. Não há linguagem mais estudantil? Resumindo. Você vai buscar ali semelhanças ou diferenças em relação à estrutura ou tema? Ah, desculpa, amor. Anota. Estudo da gênese da literatura brasileira. Na verdade, esse estudo da gênese da literatura brasileira, ele está falando aí de Portugal, né? Então, pois é. Literatura, na verdade, aí seria literatura portuguesa. Que influenciou a nossa aí no comecinho da construção do nosso país. Trovadorismo, humanismo e classicismo. Nós temos aí o percurso histórico aí na Idade Média. Não vou entrar em história, obviamente. Mas só para relembrar. Um nome, um nome. Eu não vou falar no texto porque é impossível. São muitos. Mas eu vou falar um nome muito, muito, muito pertinente para a SSA para o primeiro ano, tá? Gil Vicente. É, o homem das peças teatrais, dos autos, das farsas. Lembra, né? Quem não conhece ou quem nunca ouviu falar sobre o alto da barca do inferno. Pois é, amor. Cheio das personagens, né? Estereotipadas ali, ok? Então, olha só. O quentismo, ok? Já em terra de brasileiras, mas não elaborado aí, né? Por brasileiros, digamos assim. O seiscentismo ou barroco, que vocês já devem ter visto. E a oposição do barroco, né? Que é o arcadismo, ok? Vamos passar para o assunto que vai cair na prova, meu amor. Preste atenção, querido. Gêneros literários. Prof, quer dizer que das duas eu já garanto uma ou duas, né? Pois é, meu querido. Pode ter certeza que uma já é garantida, tá? Desculpa aos outros que lutam, hein? Vamos lá. Olha aqui, que garoto bonito. Quem será esse, minha gente? Lindo. Ari. Libra. É, Ari. Ari para os íntimos. Desculpa, tá? Aristóteles. Aristóteles, lá na Grécia, né? Na Antiguidade Clássica. Construiu essa obra daí. Produziu a arte poética de Aristóteles, ok? E o que seria isso, prof? Presta atenção aqui agora. É a partir desta obra que Aristóteles observa, né? O cenário em que ele vive. Dentre tantos textos que, inclusive, inclusive eram cantados, né? A poesia era cantada, era muito mais musicalizada. Ela era acompanhada de instrumentos musicais. Inclusive de quê? Da lira. Pois é. O professor é muito louco. Vamos embora. Aristóteles percebe o seguinte, poxa, mas tem textos que têm características em comum de construção com outros. Então, vamos tentar aqui, de acordo com a estrutura que eu percebo em cada um, analiticamente falando. Vou separá-los em grupos para que fique até mais fácil da gente identificar e de outras pessoas também. Obrigada, Aristóteles. Obrigada, Aristóteles. A gente agradece, amor, tá? Então, partimos para cá. Qual foi a divisão que ele fez? Olha aí, que tripé bacana. Olha só, querido. Anota aí agora. Pega o bloco. Vai, eu espero. Pegou. Muito bem. Presta atenção aqui. Lírico. Gostou, né? Gostou, né? De novo. Lírico. Gente, o gênero lírico vem de quê? Vem de lira. Sentimento. Sabe? Doçura. Expressão subjetiva dos sentimentos. Entendem? Linguagem emotiva. Lembra? Funcionou até linguagem. Pois é, o gênero lírico, a palavra-chave aí que eu vou dizer para você é sentimentalismo. Aristóteles percebeu que muitos textos eram puramente sentimentais. Cheios, hoje a gente pode dizer, né? Cheios de figuras de linguagem, sabe? Pois é. Anota aí. Gênero lírico. Ok? Daí vem a palavra, né? A expressão eu lírico. A voz do eu lírico. Uau, professora. Por isso que tem tanto coração. Pois é, não é possível. Você vai ter que lembrar. E aqui a gente tem a segunda classificação, tá? O gênero épico. Nossa, profe, que grandão, né? Meu Deus do céu. Grandão, largão, né, professora? Pois é. O gênero épico, na verdade, é o que a gente chama de gênero narrativo. Os gêneros narrativos de hoje que a gente conhece. Conto, fábula, crônica, tá? Romance, que na verdade não é romance, tá? Quer dizer, é romance, mas não é só sobre amor, tá? Você já sabe disso, né? Então, os gêneros narrativos surgiram daí, da primeira classificação, que eram os gêneros épicos, tá? Daí vem, por exemplo, uma obra que é muito comum, anota aí. Muito, muito, muito pertinente ao SSA 1. Que é os Lusíadas, uma epopeia, porque tem características épicas, tá? De gênero épico. Palavra-chave, profe, para eu não esquecer nunca mais. Por que você acha que eu coloquei aqui um grandão, ó? Por quê? Para você não esquecer nunca mais. São textos, né? O gênero épico, ele retrata uma narração, uma contação poética de grandes histórias, de uma nação, de um povo. Obviamente, nesta nação, nesta história, né? Há o quê? O que você percebeu aí? Um herói. São fatos heróicos de um povo, contado de forma poética. Então, para você não esquecer. Anotou, né? Relembra. Os Lusíadas. A epopeia portuguesa, contando, né? Sobre Vasco da Gama, o herói português, lusitano. Né? Caminho das Índias. Não vou entrar em história, porque aí realmente não é a minha área. Mas eu creio que você já relembrava, tá bom? Então, palavra-chave. É porque é o quê? Narrar, tá? Mas narrar com a figura do herói ali. É a cereja do bolo. Pode ter certeza. E também, vamos para a terceira classificação. Que é a do gênero dramático. Pois é. Para que eu fiz isso, né? O gênero dramático retrata justamente um dialogismo. Você tem pequenas narrações ali, que são mais descrições, né? Das cenas que se sucedem no texto. E por conta disso mesmo, tá? Desse dialogismo. Para quem não sabe, dialogismo é diálogo. Ok? Entre as personagens. Então, só em observar a estrutura dele, fica muito expressa, muito nítida a diferença dele para com os outros. Tá bom? Então, palavra-chave para gênero dramático. Anota aí. Teatro. Tá bom? Peça teatral. Dialogismo. Vamos lá? Vamos para a questão. Vamos. Vamos colocar de prática. Aristóteles. Meu amigo, desculpa. Ao dimitir a arte como recriação da realidade, também sistematizou e organizou parâmetros em seu livro Arte Poética. Nossa, profe, parece até aqui, né? Eu vi isso agora há pouco. Para distinguir os tipos de produção literária existentes na época. É para separar. Hoje, denominamos esses três tipos de texto de lírico, palavra cantada, épico, palavra narrada, olha aí. E dramático, palavra representada. Partindo dos conceitos assim expressos, leio os três textos. Agora, presta atenção. Presta atenção, tá? Vê como fica fácil. Essa profe é demais. Corridinho. O amor quer abraçar e não pode. Que pena, amor. A multidão em volta, com seus olhos sediços, põe caco de vidro no muro para o amor desistir. O que é isso? Tadinho, gente. Tudo bom, amor? Vocês percebem, né? A personificação do amor, figura de linguagem aí, ó. O sentimento máximo do ser humano que é amar. Tô tocada. Texto 2. Enquanto isto se passa na formosa casa etérea do Olimpo Onipotente, cortava o mar a gente belicosa. Já lá da banda do Áustria do Oriente. Meu amor, se você não entender uma palavra sequer, você percebe, não percebe que tem um narrador contando uma cena, né? Ou cenas num cenário específico. Percebe? Não é? Olha aqui, ó. Cortava o mar a gente belicosa, gente, né? Austera, forte, guerreira. Já lá da banda do Áustria do Oriente, entre a costa Etiópica e a famosa ilha de São Lourenço. E o sol ardente queimava, então, os deuses que tifeu com temor grande e peixes converteu. Gente, eu tô falando de Camões. Canto 1, minha gente, de Lusíadas, tá? Percebe a narração aí dos fatos heróicos, né? Bravos, de Vasco da Gama, saindo do português para as suas grandes navegações. Pois é, amor. Falei pra vocês, não falei? Lusíadas. Pode ter certeza. Tá, querido? Texto 3. Bati o olho. Ih, menino. Tá diferente demais dos outros dois. Presta atenção. Presta bem atenção. Já olhei e percebo que tem lugares de fala, de diálogos, né? Bem posicionados. E aí o texto me diz o seguinte. Entra todo mundo rico mercador e faz que anda buscando alguma coisa que perdeu. A descrição da atitude da personagem que vai entrar, do ator que vai entrar. E aí ele diz, e logo após, um homem vestido como pobre, este se chama Ninguém, e diz, que andas tu aí buscando? Então, eu nem preciso, minha gente, ler o texto inteiro para perceber que esse texto é o quê? Teatral, teatro, dramático. Tá, amor? Vamos pra cá? Agora, segue aqui. Vamos ver as afirmativas, né? E marcá-las em V ou F, tá? Os três textos, consonante Aristóteles, de acordo com Aristóteles, pertencem aos gêneros dramático, lírico e épico. Olha a pegadinha aqui, ó. Respectivamente. Cuidado com essa palavra. Amor, respectivamente, é na ordem que aparece, tá? Então, presta atenção aqui. Me diga bem o seguinte. Gênero dramático aparece primeiro. Se a gente acabou de falar de amor, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Nada a ver, né? É lírico o primeiro, não é isso? Então, já sei que, obviamente, eu vou aqui marcar F, no primeiro parênteses, e descartaria letras B e C. Meu caminho andado para a resposta já se animou, né? Pois é, amor. Vai com fé que vai dar certo. Segundo. O texto 2 expressa uma visão do sentimento amoroso. Traduzida por uma voz lírica e emotiva, que corresponde ao eu poético criado pelo autor. Tudo bom, querido? Presta atenção aqui. Texto 2, a gente acabou de ver que é a narração, né? Do canto 1, de luzidas e tal. Tem nada de emotivo. E até tem um sentimentozinho ali, né? Pela terra, pela bravura do povo, né? O povo bem aguerrido e tal. Mas tem o lírico aí, minha gente? Tem? Tem não, né? Então, é letra F também. Opa! É o quê, professora? Pois é. Se é letra F, poderia ser letra A, não é? Poderia ser a letra E, não é isso? Porque a letra D, eu já tenho V. Entendeu? Quase estou acertando, professora. Eu acho que eu já sei qual é. Presta atenção aqui. Confere tudo. Nunca marque a alternativa sem realmente ler a última opção, tá? De afirmação, tá? E aí, a afirmativa 3. O texto 2 traz o relato do início, ó, da viagem de Vasco da Gama. Recurso usado por Camões, o homem do soneto, né? Para narrar a história do povo lusitano. Português. Em Os Lusidas, única epopéia em língua portuguesa. Epopéia porque era o poema narrado, tá bom? Obviamente, isso estaria certa. E aí, eu acredito agora que seja a letra E, mas eu vou ter que ler até o final, tá? Terceiro. O texto 3 é um fragmento do Alto da Lusitânia. Opa, Alto. Gil Vicente. Em que o autor Gil Vicente, olha aí, critica os vícios humanos com base nas ações de quatro personagens. Todo mundo, ninguém, Dinato e Beuzebú. Ok? Nós conferimos e sabemos que realmente é essa, né? Então, é ver mesmo. E a última, para a gente conferir, o texto 3, retrata uma realidade social. Presta atenção. Que perdura até os dias atuais. O que justifica o fato de as peças vicentinas, de Gil Vicente, né? Serem consideradas atemporal e não espacial. É a atualidade dos temas utilizados pelo teatrólogo medieval que torna suas peças aceitas por espectadores de diferentes épocas. Obviamente, a gente tá falando de quê? Tudo, só o Li Verdades, né? Pois é. É letra V e, obviamente, a marcação aqui seria a letra E. Porque as personagens de Gil, né? Gil para os íntimos. As personagens dele, a grande maioria não tem, a grande esmagadora maioria não tem nomes muito específicos de pessoas da época. Óbvio, porque são personagens estereotipadas. Você tem estereótipos de pessoas que têm características que sempre existiram em qualquer ser humano, em qualquer época. Ok? Então, são temas muito, muito atemporais. Discutidos tanto para a época quanto hoje em dia. Então, letra E aí é a correta. E nós terminamos por aqui a nossa apresentação, queridos, tá? Desejo a vocês que vocês façam uma excelente prova, tá? Depois dessas dicas ficou super fácil, professora. Pois é, querido. Um cheiro para vocês, tá? Façam uma boa prova. Fiquem com Deus. E até a próxima.